Ele é florecente Nossa mano Tem uns peixe top aqui Parece carpa Olha lá o tanto de peixe Todos seus parentes Luan Luan, seus parentes Luan? Olha o pato Nossa, que da hora Cadê o patinho? Olha lá, aqui é um ganso Ah, é um ganso né É ganso É pato? Onde que saia um pato? O pato tem um bico chato Esse aí é um passo do bebê Mano, por que que o peixe tá laranja? Parece carpa Muito da hora Por ali